Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto, está pra tua voz ouvir, Enche-me de loufores, ouzo pra ti servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, Vencedor para sempre, vive-te em dor. Fala-me cada dia, sempre em perno dor. Ouvir tua voz eu quero, vive-te em mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, Pela bondade os guia, mantende o santo dom. Quereram consagrar-se, para suas vidas dar, Obedecendo a Cristo, e com fervor no amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, Vencedor para sempre, vive-te em dor. Fala-me cada dia, sempre em perno dor. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, Mostra-me tua vontade, e a tua santa bem. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar. Cantará levemente, e sempre te louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, Vencedor para sempre, vive-te em dor. Fala-me cada dia, sempre em perno dor. Fala-me cada dia, sempre em perno dor. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em perno dor. 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 Para o frio que a vida produz, meu salvador Jesus Para o frio, meu nome, peças por tua luz Vem, 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 vem Jesus, tu me amas, a chave, teu grande amor, Deus te amas Não mais me escondas, eu vou estar calado, pois me chamaste pra me libertar Meu salvador Jesus, oh, meu nome, peças por tua luz Meu filho do céu, agora vou me provar seu amor Quando morre esse Jesus A voz em Cristo é pra mim mais preciosa E a voz dos anjos e do som o ar Quando em brilho o meu prazo está de a hora Panto no srudeiro vem o amor de Jesus Deus salvador Jesus Qual me importei Graças por tua luz Ele veio do céu Por me importaste a luz O último mês de Jesus Antes eu não conhecia a Jesus, o Salvador Pois vivia em pecado e temor Mas achei que minhas culpas sobre si Jesus levou E meu gozo nunca mais aqui cessou É Jesus Cristo, meu vero amigo Que minhas culpas perdoou É Jesus Cristo, meu vero amigo Pois a minha alma libertou Antes eu não conhecia essa purificação E o poder que desejava o coração Mas o vigor das promessas a minha alma transformou E Jesus a ponte viva me levou É Jesus Cristo, meu vero amigo Que minhas culpas perdoou É Jesus Cristo, meu vero amigo Pois a minha alma libertou Pronto estou pra ir com Cristo A mensagem proclamar Pelas minhas onde vou atrapalhar E eu sei que é poderoso Sua graça me dará E vitória plena me concederá É Jesus Cristo, meu vero amigo É Jesus Cristo, meu vero amigo Que minhas culpas perdoou É Jesus Cristo, meu vero amigo Pois a minha alma libertou Pois a minha alma libertou É Jesus Cristo, meu vero amigo